Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, com grande alegria estamos em mais um Líder S.A. em que os temas são liderança, inovação, diversidade, propósito, carreira, gestão. Eu, Ricardo Quarengue, quero receber todas e todos vocês no nosso SBT. Aqui e junto com vocês, o olhar do amanhã dos maiores líderes do Brasil e da América Latina é inclusivo e participativo. Hoje eu converso com Marco Castro, o sócio-presidente da PwC no Brasil. Presente em mais de 160 países, a PwC possui mais de 270 mil profissionais dedicados à prestação de serviços de qualidade em auditoria, asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações. A PwC está presente há 115 anos no Brasil, atuando em 15 unidades de nosso país. Marco atua na PwC desde 1984, quando iniciou sua trajetória como treininha em auditoria. É membro de diversos fóruns internacionais, é formado em ciências contábeis, tem especialização em finanças, além de ter participado de vários programas em universidades mundo afora, em especial nas áreas de inovação e tecnologia. Marco, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao SBT e ao Líder S.A. É uma imensa alegria para nós estarmos com você. Bom, a PwC é uma gigante na área que ela atua, tem mais de 270 mil funcionários em todo o mundo, como eu falei no início do programa. Eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho da história da PwC. Bom, Ricardo, a PwC no mundo tem mais de 170 anos, é um dos ícones do mercado de prestação de serviços profissionais, lidera esse mercado mundialmente e atua em grandes áreas. No Brasil ela está há 115 anos e ela atua em três grandes áreas, a área de auditoria, a área de consultoria e a área de assessoria tributária. É por essas três principais atividades que ela é conhecida no mercado em geral. Dentro dessas áreas, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que cada uma delas faz, Marco. Na verdade, até pela própria origem, a PwC é bem lembrada, no primeiro momento, como empresa de auditoria. Auditoria é aquela atividade que a gente é contratado pelos clientes nossos, pelo mercado, para testar alguma coisa, para dar fé sobre determinada afirmação, sobre determinada demonstração financeira, para ver o trabalho mais conhecido nosso, historicamente, é o parecer do auditor, a opinião do auditor sobre as demonstrações financeiras das empresas em geral. Tem regulação para isso? É um negócio ultra regulado, é um negócio que tem legislação no mundo inteiro, princípios, padrões para exercer isso. A outra área que veio logo depois da criação da pedagógica no ano passado foi a assessoria tributária. A gente percebeu que os nossos clientes de auditoria sempre enfrentavam situações que precisavam entender melhor um aspecto de tributação, como é que fazia para transacionar globalmente, como é que isso funcionava nessa regulação que existe. E aí a gente criou essa área especificamente para atender a essas demandas. Com o passar do tempo da sofisticação dos mercados, a gente percebeu que mesmo fazendo o trabalho da auditoria, a gente identificava algumas áreas que necessitavam de melhorias, não impediam o trabalho, não traziam impacto, não traziam nenhum óbito gigantesco para a gente emitir a nossa opinião, mas ela fazia com que você recomendasse uma melhoria aqui, um ajuste aqui, a implantação de algum outro processo. E a gente falou, poxa, é uma oportunidade enorme para a gente também ajudar o mercado. E aí foi criada a área de consultoria. Foi assim que essas empresas, prestadoras de serviços profissionais do que existem no mundo hoje, se constituíram. E hoje essa área atua desde a área de consultoria, atua desde a consultoria de estratégia até a consultoria de pessoas, consultoria de tecnologia, esse é o espectro geral de atuação que a gente tem hoje nesse segmento. Você começou na PwC há muitos anos, desenvolveu uma carreira brilhante, iniciou como trainee, hoje é o principal executivo da companhia. Conta um pouquinho para a gente como se desdobrou a tua carreira. De certa forma, a gente mantém até uma certa similaridade com o que aconteceu comigo no passado. A gente ainda hoje começa contratando trainees a cada ano, a gente tem um período de contratação, a gente chama de nova geração, a gente faz isso anualmente, a gente contrata jovens que estão saindo dos bancos universitários, que ainda estão terminando as suas faculdades e a gente contrata nesse modelo para desenvolver a carreira das pessoas. Foi assim que eu comecei, comecei como trainee de auditoria há 36 anos atrás e galguinha na carreira aqui dentro. A gente tem vários níveis, você vai sendo treinado, você vai sendo submetido a experiências diversas, nós temos uma carteira de cliente extremamente diversa, o que permite que você tenha uma experiência relevante ao longo dessa carreira, conheça vários setores, se especialize em determinadas indústrias específicas, a gente tem especialistas em financial service, a gente tem especialistas no setor elétrico, a gente tem especialistas na agroindústria e aí você vai desenvolvendo a sua carreira. Dentro do modelo, e eu beneficiei bastante disso, a gente tem a possibilidade de você mudar de artes, de você fazer parte da sua carreira em outros escritórios no próprio Brasil e pelo mundo. Eu fiz o intercâmbio durante um tempo, morei fora do Brasil por dois anos, em Nova Iorque, voltei para o Brasil, assumi uma operação nossa regional, no Nordeste, morei em Salvador, foi uma parte importante, muito rica e feliz na minha vida. E aí voltei para São Paulo, quando eu pude também continuar me desenvolvendo como sócio já, nos vários papéis que você desempenha como sócio. A gente tem uma tradição em que os sócios da PwC, além de conduzir a sua carteira de clientes, além de a gente estar no mercado, trabalhando com as pessoas, a gente é desafiado a performar internamente algumas funções. Eu fui o CFO da firma por um tempo, eu tive a função financeira por um tempo, eu fui do membro do board da nossa firma local e do board global. Então você tem a oportunidade de continuar tendo experiências diferentes, se enriquecendo ao longo do tempo e contribuindo com o que você também trouxe da sua experiência passada para essa sociedade nossa encantadora. Muito legal. Marco, eu queria que você contasse um pouquinho também como está sendo o desafio da transformação digital que todas as empresas vêm vivenciando e a PwC, por ser uma gigante, deve ter desafios muito complexos. E dentro disso, como é liderar toda essa estrutura que nós temos aqui no Brasil, com milhares de pessoas participando da companhia? Como você tem conduzido isso dentro da empresa? A gente está em uma jornada que já está no seu terceiro ano de requalificar as nossas pessoas, pegar tudo que elas têm de conhecimento nas suas áreas, manter eles com essa especialidade, esse conhecimento e fazer uma atualização geral no tema de tecnologia. A gente chamou isso de um grande, o nome que a gente deu para esse movimento nosso é Digital Obscilo. Então, a gente decidiu, há três anos atrás, que todos os profissionais da PwC deveriam se atualizar nisso e ser proficientes nisso. É para a gente, a gente trata isso como se fosse um novo idioma que a gente obrigatoriamente precisa falar. Então, essa é uma vertente. Então, a gente está com esse programa em andamento, a gente tem turmas que a gente forma cada ano e cada vez mais a gente traz a pessoa que está no patamar, para o patamar seguinte, e é isso que tem acontecido, o intercâmbio internacional de informações e a interação que a gente tem também é muito rica nesse processo. A segunda vertente que a gente tem é que, ao mesmo tempo que nós nos transformamos digitalmente, e isso é algo que a gente precisou para fazer a entrega que a gente faz hoje aos nossos clientes, para resolver os problemas que eles têm sobre a mesa, a gente também ajuda os nossos clientes a fazer essa transformação, a passar por essa jornada. E, para a gente, há até um certo conforto, porque como a gente foi capaz de fazer isso com um contingente desse tamanho, espalhado em tantos países, a gente consegue mostrar para o cliente os caminhos para fazer e isso é um produto importante nosso, isso é uma solução importante nossa. Na realidade, hoje, cada vez mais, qualquer solução que a gente leva, ela tem menos cara de ser um auditoria especificamente, de uma consultoria especificamente, de uma assessoria que a gente leva, mas ela tem a cara de ser a solução de um problema que tem tecnologia por detrás de tudo. Nada sobreviverá se não tiver tecnologia como essa base. Preciso desse olhar o tempo todo. E a terceira vertente que eu vejo para isso é a nossa necessidade de atuar na sociedade em geral onde a gente está e ajudar essa sociedade a se mobilizar para atualizar também as pessoas que estão por aí. A gente sabe que, especialmente no Brasil, a necessidade de inclusão digital é fundamental. A gente sabe que tem um monte de gente aí precisando dessa qualificação, essa crise sanitária que a gente viveu só ampliou essa necessidade. Então, a gente criou um movimento há um ano atrás que a gente chama de New World Skills, que é criar mecanismos em cada sociedade a gente atua de uma forma. Aqui no Brasil, a gente definiu que nós vamos atuar em educação, em educação pública em educação privada, apoiando a qualificação dos jovens nesse sentido e trazendo, através de, primeiro, os mecanismos que temos, as ferramentas que temos, mas também com a nossa participação nessa sociedade civil através dos institutos que estão vinculados a isso, escolas, universidades, associações. E esse é o momento que a gente está vivendo. Essa crise só fez acentuar a necessidade e o nosso compromisso é fazer isso cada vez mais de forma contundente. Atualmente, a gente sabe que as empresas têm problemas cada vez mais particulares e as soluções tendem a precisar ser mais customizadas. Como que a APWC lida com isso, o foco que ela tem no cliente? Você falou um pouquinho na sua resposta anterior a respeito de como a APWC encara o seu cliente, mas me conta como é que se desdobra essa questão, já que é uma consultoria, uma assessoria de auditoria. Como vocês têm feito isso? O produto de prateleira deixa de existir e passa a ser mais customizado? Essa é exatamente a visão que a gente tem desse mundo que a gente vive hoje. A complexidade que as empresas encaram hoje, que as sociedades encaram hoje, tem sobre suas mesas é cada vez sem paralelo passado. O ineditismo desses problemas fez com que a gente criasse uma forma de atuação e a gente hoje, ao invés de ser uma empresa que está somente atuando nessas três áreas que a gente falou, o nosso propósito é ser uma plataforma de solução para os nossos clientes. A gente, na realidade, cada vez mais a discussão de um tema passa por a gente conversar, conviver profundamente o dilema dos nossos clientes, saber o que está acontecendo e aí, usando as nossas competências, as nossas qualificações, conhecimentos específicos de indústria, a gente conseguir desenvolver junto com esses nossos clientes a solução que ele precisa, o caminho que ele tem que trilhar. Cada vez mais isso... É um caminho sem volta, é um caminho sem volta, porque hoje, cada vez mais é difícil você entender a área de atuação de uma determinada empresa. As empresas hoje caminham e ampliam seus leques de opções e você não sabe mais quem é o computador específico em um determinado setor. Você não sabe exatamente mais como é que aquele produto vai chegar na mão do cliente, daquele nosso cliente. A jornada do cliente, dos nossos clientes, mudou radicalmente. Então, isso fez com que a gente caminhasse por esse modelo de... A gente chama internamente de home firm, que é levar tudo que a gente tem, colocar na mesa e trazer a solução, ao invés de ter um negócio na prateleira que leva o cliente pronto. Cada vez mais isso tem menos valor. E essas soluções sob medida certamente fazem com que a PwC não só se diferencie, mas consiga oferecer um resultado muito superior aos clientes que ela atende. Eu queria que você definisse um pouquinho para mim como você enxerga a questão da liderança. Não só você, enquanto presidente de uma grande corporação, mas de forma mais ampla. Qual é o papel do líder numa organização na tua visão? Então, acho que pegando um pouco do que a gente já falou até agora e vendo toda essa dificuldade que todo mundo enfrenta, que isso está... A resposta é cada vez mais difícil você saber de bate-pronto. Líder é aquele que... Líder, claro, é aquele que influencia. É aquele que mostra o caminho. Mas, cada vez mais, é aquele que inclui. É difícil você imaginar que uma pessoa sentada em uma determinada posição conseguirá definir um caminho isoladamente e dizer por aqui que não. A colaboração tem que fazer parte disso tudo. Então, acho que palavras como transparência, inclusão, participação, é o que traduz um líder de fato de sucesso hoje em dia, que consegue produzir os resultados e levar as pessoas juntos. Acho que a inclusão é fundamental nesse processo. Você sabe que a gente até gosta de apresentar o nosso programa de uma forma um pouco diferente. Normalmente, na televisão, disse de um programa ou de uma entrevista que ele é exclusivo. E nós gostamos de dizer que nós somos inclusivos. E dentro disso, eu queria que você contasse quais são as iniciativas para a inclusão e diversidade que existem na PwC. Quando eu falo da inclusão, eu falo de um grande pro aspecto de inclusão. Na verdade, eu acho que prover qualquer coisa, liderar qualquer situação, saída ou solução, você tem que trazer um leque cada vez mais abrangente de competências, conhecimentos. E aí, para a gente, é muito caro, em específico, o tema de DNA. A gente chama assim, internamente, diversidade e inclusão, onde a gente atua. A gente atua basicamente em cinco áreas. A gente vai desde o tema de gênero, passando por raça e etnia, passando por pessoas com deficiência, passando por gênero, orientação sexual e identidade de gênero. A gente acha... E a inclusão não é somente para você dizer que você tem um programa que abarca todos, mas é porque a gente sabe que, através dessa inclusão, que a gente vai ter olhares diferentes, lentes diferentes, tóticas diferentes, diferentes perspectivas diferentes, para a gente poder ter a segurança de que a gente está levando tudo, considerando todos e não está trazendo uma solução que somente vai olhar um lado, trazer um benefício para um setor específico ou uma dimensão específica. A gente costuma dizer, internamente, que cada vez mais está difícil você olhar para dentro, olhar para a janela e não ver a mesma imagem dos dois lados. Então, a gente tem programas específicos. Hoje, inclusive, eu estava em uma das sessões, a gente tem alguns programas. Um deles se chama Women in Leadership, que é um programa que a gente trata com um sponsorship para ter segurança de que a gente está olhando para as dificuldades que as mulheres têm e garantir que a gente está tirando as barreiras para ter a certeza de que a gente facilita o caminho e garante a presença dela no momento correto. A mulher na liderança faz a diferença e isso é hoje, o mercado inteiro tem olhado para isso. A gente está criando um programa agora que traduz da mesma forma o tema de raça. Então, a gente tem feito isso. E o que é interessante, se você olhar para trás, a gente vem acumulando alguns reconhecimentos pelo mercado desses programas que a gente vem fazendo. Mais de 50% do que a gente contrata hoje na PPC, das pessoas que nós contratamos, são mulheres. São de origem diferentes, homens e mulheres de origens diferentes, de crenças diferentes, de raças diferentes. A gente tem 15 escritórios no Brasil. Então, imagina, a gente tem hora tatuando com gente que vem de lá, de Goiás, do Sul. Imagina o caldeirão de efervescência que isso não traz para a gente. E a gente, ao longo do tempo, conseguiu mostrar para o mercado como a gente tem feito isso. Cada vez mais a gente vem sendo chamado agora para compartilhar essa nossa experiência. E é um prazer. A gente não vende esse produto. Isso é algo que a gente faz como obrigação nossa de tentar mostrar para as outras empresas que estão querendo percorrer essa mesma jornada, quais foram os percalços que nós passamos, quais foram as dificuldades que enfrentamos e as barreiras que nós tivemos que envolver para a gente conseguir chegar na posição em que a gente está hoje. Recentemente, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi, agora em julho, foi assinar um compromisso com o ONU para a gente garantir que a gente vai ter, até num determinado momento, e a gente imagina que é nos próximos 4 ou 5 anos, 30% da nossa liderança será de mulheres. E as ações têm que mostrar que a gente está não só querendo atingir uma meta por atingir uma meta, não é esse o objetivo, o objetivo é fazer justiça do que a gente precisa. Mais de 50% da população brasileira é representada por esse número e a gente precisa ter isso junto conosco, fazendo tudo. Isso acontece no mercado, nos nossos clientes, nas nossas escolas, com as nossas crianças, então esse é o exemplo que a gente quer dar para todo mundo. Qual é o olhar do amanhã que a PwC e o Marco Castro têm sobre as perspectivas, dentro dessa pandemia que realmente transformou a realidade dos negócios? Conta para a gente como vocês têm olhado que as coisas vão se desdobrar e como tende a ser o amanhã e como vocês pensam em se comportar em relação aos negócios e a toda essa cadeia que a PwC está envolvida. Eu acho que a gente tem uma esperança muito grande em relação ao nosso Brasil. Eu nasci, me criei aqui, tive experiências fora e eu acho que é importante, a gente estimula muito que os nossos jovens entrem na PwC, procurem desafios adicionais no exterior para voltar para cá e para ajudar a gente a produzir mais de uma forma diferente, para a gente poder ter experiências comparáveis entre o que a gente pode fazer melhor. A esperança que a gente tem de que a gente tenha um grande futuro pela frente está presente. Recentemente, eu passei pelos meus sócios aqui por uma grande reflexão e uma das perguntas que a gente teve que responder é o que os nossos clientes e as nossas pessoas vão precisar a partir de agora. A gente passou por uma ruptura gigantesca, a gente já vinha passando por alguma coisa que vinha acontecendo paulatinamente, a gente sabe que essa crise sanitária somente acelerou e aprofundou determinados problemas que nós tínhamos na nossa sociedade, eu acho que as assimetrias ampliaram demasiadamente, a gente precisa ter um olhar importante para isso e eu acho que só tem uma forma de fazer isso, é uma sociedade civil organizada onde a iniciativa privada, acho que os executivos, os investidores, junto com o poder público, conseguem produzir um futuro diferente, uma esperança para as nossas futuras gerações. E eu acho que a gente percebe que o Brasil tem uma característica interessante, eu sempre comento isso com os meus sócios, a gente precisa de muito pouco para que a economia reaja, qualquer sinal positivo que apareça, a nossa economia começa a mostrar a sua resiliência e vitalidade. É só você ver, a gente já está vivendo uma crise que a gente não sabe exatamente o desdobramento final dela, a conclusão disso, e os mercados começam a reagir, você vê setores que estão produzindo muito, você vê setores que estão empregando bastante, você vê o mercado de capitais começando a gerar um movimento importante, você fala, poxa, é disso que a gente precisa, é olhar o lado positivo e não ficar apenas preso às notícias ruins que acabam ganhando talvez maior dimensão até pela necessidade que a mídia tem às vezes de expor essas coisas para que a gente também saiba que esses problemas existem. E aí a gente percebe que muito pouco a gente consegue produzir. A gente inicia agora, e isso é algo que está saindo da mídia nesse exato momento, a gente inicia agora uma contratação antecipando as contratações que faríamos ano que vem da nossa nova geração, justamente porque a gente começa a perceber que o mercado vai necessitar, vai ampliar e vai aquecer. Então, isso traz a gente de esperança, mas sem a sociedade civil se comprometer com isso. E eu acho que durante essa crise a gente percebeu que muito do que foi possível foi com a ajuda do setor privado, apoiando governos, apoiando movimentos, apoiando instituições sérias que estão aí, que estão fazendo a diferença e fazendo com que a gente passe por esse momento difícil sofrendo menos. Muito legal, Marco. Bom, dentro disso que você falou, eu queria que você contasse um pouquinho mais quais são os movimentos de impactos positivos à sociedade que estão na agenda do presidente da PwC. Eu tenho, a gente tem, além obviamente da gente manter a qualidade dos nossos serviços, a nossa obsessão por ter a segurança de que a gente está atendendo clientes na sua necessidade, a gente tem um orgulho grande da longevidade de boa parte dos nossos clientes que vivem com a gente e boa parte desses cento e poucos anos que eu te falei que a gente está aqui, então isso nos orgulha muito. Mas, além disso, a gente percebe que um dos grandes movimentos que a gente está fazendo é fazer, nós temos um número de sócios importante e a gente queria que essas dezenas de sócios que nós temos começassem a trabalhar cada vez mais em instituições, em órgãos da sociedade, assumindo posições, contribuindo de alguma forma. A gente tem parte importante de trabalhos que a gente faz no modelo pró-bono, mas só isso não é suficiente. A gente precisa levar a nossa visão, a gente precisa começar a apoiar as pessoas e tentar mostrar o cara. Acho que a gente, exemplo do que eu converso com os meus sócios é a mesma coisa que eu vejo nos executivos, eu faço parte de vários organismos, várias instituições de sucesso aí fora e que a gente tem capacidade de, em grupos, se mobilizar para fazer alguma coisa, eu peço para que os meus sócios façam isso também. E cada vez mais, você vai ver TWC tomando assento em instituições, em educações, em órgãos de ensino, em meios culturais, você vai ver a gente tentando levar essa marca e levar isso para frente. Acho que a forma da gente dar a contribuição, além de continuar fazendo com que os nossos clientes tirem proveito de tudo que a gente pode fazer junto com eles. Nada é feito sozinho, nada, nem a solução. Você comentou atrás dos produtos de prateleira, passou o tempo em que a gente tinha uma solução, entrega e está resolvido. Não, a construção das soluções é cada vez mais feita a quatro mãos. É o prestador de serviço, é o cliente, é a sociedade, é assim que a gente vai mudar esse aspecto que a gente vive hoje, é assim que a gente vai continuar dando esperança para que a juventude continue querendo. Estudar aqui, estuda fora, mas voltar para cá e continuar contribuindo para o crescimento do nosso país. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, você trouxe muitas informações relevantes, mas eu tenho uma última pergunta para fazer a você. Nós temos aqui o privilégio de conversar com as grandes lideranças brasileiras, as cabeças que pensam o nosso país, especialmente do ponto de vista corporativo. E a pergunta é, para Marco Castro, qual é o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo é aquele que, olha, não tem vergonha de olhar para trás e verificar que cometeu erros e que precisa corrigi-los. É aquele que quer formar novas lideranças políticas, independentemente do partido, mas com um olhar arrojado, de vanguarda, do que a gente precisa fazer, não só para que a gente tenha um ambiente de negócios promissor aqui dentro, mas que a gente consiga fazer uma inclusão gigantesca daqueles que estão mais vulneráveis nesse momento. Acho que a gente tem muito a fazer em relação a isso e acho que a gente pode fazer muito em relação a isso. Marco Castro, presidente da PwC, muito obrigado por esse bate-papo tão agradável em nome do Líder SA e em nome do SBT. É um prazer e as portas estão sempre abertas aqui para você. Ricardo, eu agradeço a oportunidade de ter esse diálogo gostoso aqui com você, de ter tido esse diálogo bacana e parabéns pelo programa, muito sucesso, espero que a gente se encontre futuramente. Muito obrigado. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. O que é? O que é? O que é? O que é?